O que é isso? Paguei um cupom de lavagem de carro quanto quer Cinquentão? Cinquentão é gasolina Coloca cinquentão de gasolina Daí você me dá o cupom? Posso lavar amanhã Estamos indo para o mar dentro 15 para as 4 Será que vai dar tempo para se divertir? Obrigado Cinco reais a caixinha Obrigado As duas por sete A gente ficou mostrou, senhor Obrigado Ih, a Kelly veio para dormir aqui Ficou dormindo em casa É, eu falei para ela Ficou dormindo em casa E eu, é claro, né? Chegamos Tchau